Eu poderia começar esse vídeo falando assim pra vocês Depois de comer abobrinha desse jeito, você nunca mais vai querer comer de outra forma Mas menina, tudo que é demais enjoo, então vamos lá Essa receita ficou muito boa, tá? Eu super aprovei, espero que você aprove também Eu ralei minha abobrinha, passei na água, coloquei os ovos, coloquei cebola, coloquei uns temperão aí Coloquei frango desfiado, coloquei duas colheres de farinha de trigo e uma colher de fermento E bem pouquinho leite, porque abobrinha solta muita água, então não pode colocar muito líquido Daí eu arrumei tudo na minha travessa bem bonitinho, coloquei uma mussarelinha por cima Que era só o restinho que eu tinha e assim ela saiu Uma ótima opção de janta, super saudável, super levinho pra me desintoxicar Daquela costela que eu comi o final de semana inteiro Mas é isso aí, me conta então o que você achou dessa receita com abobrinha